De onde vem a nossa certeza? Lá pelos 12 anos, quando estudante de uma escola católica de Munique, como o único judeu, era Einstein obrigado a ouvir as explicações do professor sobre a origem do mundo e do homem. O professor definia cientificamente o que era Deus. Em casa, o jovem perguntava ao pai judeu, o que pensava sobre esses problemas fundamentais da humanidade. Mas o pai, baseado no mesmo texto da Bíblia ou do Talmud, não sabia dar resposta satisfatória. Repetindo mais ou menos as mesmas coisas que, há milênios, deturpam as grandes intuições esotéricas dos iniciados, dentro ou fora do cristianismo e do judaísmo. Um jovem estudante de medicina, Max Thalmey, judeu, frequentava a família Einstein, e o jovem Albert teve longas discussões com ele para aclarar as suas dúvidas. Mas nada conseguiu de definitivo, porque o jovem estudante navegava nas mesmas águas da mitologia tradicional. Certo dia, Einstein caiu doente e foi obrigado a ficar acamado durante algumas semanas. Para distração, alguém o presenteou com uma bússola magnética, com a qual o doente se divertiu magnificamente, dia e noite. Imagine-se! Uma agulha metálica, que aponta invariavelmente para o norte, qualquer movimento que se dê ao invólucro. Pela primeira vez o jovem Einstein teve uma ideia de Deus não fabricada pelo homem. Adorava o seu pequeno Deus magnético, testemunho autêntico de uma força invisível e infalível do universo. Quando, mais tarde, leu, na filosofia monista de Spinoza, que Deus é a alma do universo, lembrou-se dessa pequena bússola, onde a agulha magnética simbolizava a alma da divindade. A partir desta data, Einstein só procurou Deus na natureza, e não em livros humanos. Deus era a lei, a voz da natureza, e nada mais. Entregaram-lhe obras sobre matéria e força, sobre eletricidade, sobre os mistérios do vapor d'água que move máquinas, e Einstein foi se familiarizando cada vez mais com Deus da natureza. Livros superficiais, romances e novelas não o interessavam. Nesse período entrou o jovem em um ambiente de revolta universal contra todas as autoridades. Por que é que a sinagoga, a igreja e o próprio governo não diziam a verdade sobre Deus, sobre o mundo e sobre o homem? Que intenções secretas tinham as autoridades civis e religiosas para manter o homem nessa ignorância? O jovem Einstein estava em vésperas de se tornar um anarquista e demolidor declarado. Nesse tempo alguém lhe entregou a filosofia de Immanuel Kant sobre a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. Leu, nesse filósofo, que o nosso conhecimento da verdade, e a nossa certeza provém em parte de elementos da razão humana, a priori, e em parte das experiências externas, a posteriori. Mas, como poderia o homem saber o que vem da sua intuição racional e das suas experiências, empíricas? Einstein não se contentava com essa miscelânea da fonte interna, a priori, e de canais externos, a posteriori. A sua intransigência retilínea queria um sim integral e não um compromisso entre 50% de sim e de não. Na matemática e na lógica pura não se conhece a palavra talvez nem a expressão mais ou menos. Na matemática, na qual Einstein sempre viu a única certeza absoluta, só, se conhece sim, e não um semi sim ou um semi não. Felizmente, nesse mesmo tempo lhe caiu nas mãos o livro do grande pensador escocês Davi Rumi, intitulado Say on the Understanding. Einstein exultou. Rumi fazia ver que o homem não tinha nenhuma possibilidade de compreender as verdadeiras causas por detrás dos efeitos. Causas e efeitos são do mundo empírico, a posteriori, em cuja atuação, o homem não pode confiar, deve dar plena e única confiança a sua intuição interior, a priori, para alcançar a verdade e ter plena certeza. Digamos desde já, antecipadamente, que toda a futura atitude de Einstein, que culminou na teoria da relatividade e do campo unificado, teve seu ponto de partida nesses conceitos filosóficos de Kant e de Rumi, que convenceram o jovem de que a verdadeira certeza não é o resultado de uma série de processos empírico-analíticos, como pensa o comum dos cientistas, mas que provém em última análise, de uma direta e imediata intuição a priori, dedutiva, oriunda do puro raciocínio, e não de elementos derivados dos sentidos e da mente. O puro raciocínio é a palavra que Einstein usa para intuição cósmica. Einstein nunca se convenceu de que causas é, efeitos, dependentes do tempo e espaço, possam representar a relatividade verdadeira, admite-os apenas como facticidades ilusórias, necessários para substruturar a certeza que vem de outras regiões, como ele diz. As facticidades factícias, ou fictícias, são condições, mas não são causa de certeza. Em consequência disto, Einstein defende a ideia de que o verdadeiro cientista, após a substrutura empírico-analítica, deve iniciar a sua jornada real nas alturas da razão ou, como ele diz do puro raciocínio, na intuição, no uno, e não nos sentidos ou no verso. E do supremo Zenit desse uno racional deve ele investigar as baixadas do mundo do verso. Como chegar a esse uno, sem passar pelo verso, disto falaremos em outra ocasião. Em qualquer hipótese, as palavras de Einstein de que do mundo, dos fatos não há nenhum caminho que conduza para o mundo dos valores, dão pleno testemunho desta sua mentalidade. As facticidades devem ser analisadas, mas a realidade nos é revelada. Aquelas são analíticas, esta é intuitiva, ou intuída. O mistério do ego pensante e do cosmo pensado muitos dos que falam e escrevem sobre Einstein e a sua teoria da relatividade pensam que o grande matemático, atingiu esse resultado pensando intensamente, espremendo os miolos a tal ponto até que, finalmente, atingisse essa certeza. E sobre essa falsa premissa atentam retraçar o caminho por onde Einstein teria andado. Nada disto, porém, aconteceu. Inúmeras passagens da sua vida desmentem esse processo. Há um processo que eu, na minha filosofia cósmica, denominei ego pensante, e outro processo que designi, pelo termo cosmo pensado. No primeiro caso, confia o homem exclusivamente no poder do seu próprio pensamento, da sua egoidade humana, da sua atividade cerebral. O resultado desse processo é diretamente proporcional ao esforço despendido. Mas, como o ego é uma peça secundária do cosmos, como diz Arnold Weinberg, e representa uma parcela infinitesimal do imenso cosmos, é natural que este resultado, da ego pensação não possa ser grande, que deva ser como um átomo em comparação com o universo. Este processo ego pensante é o único que a maioria da humanidade conhece. Há, certamente, variantes nesse processo, há homens dotados de um poder ego pensante de 1%, de 10%, de 50%, etc., mas, em qualquer hipótese, a proporção é infinitamente pequena em comparação com o imenso poder cósmico. Um pirilampo pode ter lanternas fosforescentes maiores ou menores, mas, que é isto em face da imensa claridade do sol em pleno meio-dia? Há, todavia, uns pouquíssimos homens cosmo pensados. Não são eles que com o poder do seu ego pessoal pensam, mas são pensados pelo poder do cosmos, pela alma do universo, suposto que eles permitam essa cosmopensação. Este processo consiste em uma espécie de alargamento dos canais humanos para que as águas vivas da fonte cósmica possam fluir livremente por eles. Neste caso é o uno do universo, a alma invisível do todo, que entra em ação, ao passo que os canais do verso funcionam apenas como simples recipientes, veículos e transmissores. Quando o homem deixa de ser ego pensante e passa a ser cosmo pensado, também cosmo vivido e cosmo agido, sabe dos mistérios do cosmos mais do que através de 50 anos de ego pensação. E quando, depois, os ego pensantes tentam explicar como o cosmo pensado chegou a certos resultados, para eles incompreensíveis, perdem o seu tempo em hipóteses e conjecturas inúteis. Entretanto, por via de regra, o próprio cosmo pensado gastou longos anos e árduos esforços na penosa peregrinação da sua personalidade ego pensante. Einstein, afirma de si mesmo, eu penso 99 vezes e nada descubro, deixo de pensar, e eis que a verdade me é revelada. Esses 99 esforços de ego pensação foram necessários como substrutura preliminar, mas não foram suficientes para lhe revelar a grande verdade. Um engenheiro constrói uma vasta rede de encanamento para prover de água a uma cidade, mas, se não tiver uma nascente de água permanente, que não, faz parte do seu encanamento, nunca terá água na sua rede. A nascente é causa, os encanamentos são apenas condições. Tudo prova que Einstein, cedo ou tarde, atingiu alto grau de cosmo pensação. Em Princeton, onde convivi com ele, vivi ele em quase perpétuo silêncio. Na Politécnica de Zurique, poucos dias antes de lançar ao papel a fórmula da Relatividade MQ2 sobrescrito, desapareceu da Universidade e da família por diversos dias, sem revelar o seu paradeiro, porque tinha imperiosa necessidade de solidão e silêncio para dar à luz a sua prole mental. Na Universidade de Berlim, como já dissemos, encarcerava-se, não raro, por dias inteiros no seu quartinho paupérrimo nas águas furtadas, trancava a porta, não aceitava visitas e dava ordem à esposa para lhe colocar uma bandeja com sanduíches e outros alimentos diante da porta do quarto. No seu quarto andava de pés descalços, em mandas de camisa, abismado horas e horas em total imobilidade, tal qual um yoguindo em estado de samadhi. Nestas horas de intensa cosmo-pensação ou cosmo-atuação, estava Einstein totalmente alheio a todo o mundo externo e intensamente identificado somente com o uno interno. Quando seus colegas de estudo li, perguntavam como iria provar a sua teoria, respondeu que a prova experimental dependia de uma técnica muito aperfeiçoada, ainda não existente, mas que a certeza não dependia de provas, porque o universo era um sistema lógico de absoluta precisão. Estas palavras indicavam que Einstein havia intuído o invisível do uno do universo, embora não pudesse descrever o verso da técnica externa. O uma, comparação talvez possa esclarecer esse processo. Suponhamos que um genial clarividente enxergue o interior de um coquinho vivo. Não vê raízes, tronco, folhas, nada, neste minúsculo germe branco. Mas suponhamos que esse vidente seja dotado de uma perfeita visão de todas as potencialidades do coquinho, que daí há anos, se manifestará em um puçante coqueiro com folhas, flores e frutos plenamente atualizados. Se esse vidente pudesse assim antecipar, por 10 a 20 anos a sucessividade de tempo e espaço, na simultaneidade do eterno e do infinito, que fenômeno espantoso seria esse? Esse homem veria na ilusão da sucessividade a verdade da simultaneidade. É mais ou menos assim que devemos considerar a evidência da unidade do universo simultâneo que se manifesta sempre de novo em diversidade na sua sucessividade. Sem admitirmos essa visão unitária do cosmos é inútil queremos compreender a visão diversitária, com que quase todos tentam explicar a teoria da relatividade. Sem cosmovidência a egovidência é um eterno enigma. Felizmente, essa cosmovidência, ou seja, visão unitária do universo, está se tornando cada vez menos misteriosa e cada vez mais manifesta. Nos últimos tempos a parapsicologia tentou reduzir a termos de ciência racional, que outrora era rejeitado como simples superstição ou crendice popular. A nossa filosofia cósmica ou univérsica, nascida no coração do Brasil, há diversos decênios, está consolidando as bases cosmo-racionais desta visão, partindo da unidade do centro, a fim de explicar as diversidades das periferias. Einstein crê mais na realidade do que em facticidades. Einstein sempre se impressionou, profundamente com a filosofia de Schopenhauer, que atribuía mais realidade à consciência do que aos sentidos. Os sentidos não enunciavam nenhuma verdade ou realidade sobre o mundo exterior. O sol, a terra, etc., testificavam apenas o modo como algo impressionava os nossos sentidos. Nada nos diziam da realidade. Einstein, desde cedo, apelava dos sentidos para a consciência. Ou seja, do verso para o uno, como diríamos em nossa filosofia. Nesse tempo havia William Roentgen descoberto os raios-x, que davam uma visão totalmente diferente do corpo humano. Imagine-se o aspecto grosseiro de dois esqueletos humanos que se beijassem, ou até mantivessem relações sexuais. Que confiança podemos ter em nossos sentidos? Einstein sentiu a necessidade de desconfiar de tudo que não fosse a pura consciência. Que só essa lhe parecia dar certeza. Para além de toda a ilusão do relativo, devia haver a verdade do absoluto. Como seria o nosso ambiente social se tivéssemos olhos X? Ernst Mach, professor de filosofia na Universidade de Viena, em uma conversa com Einstein, propôs que desmontássemos toda a nossa ciência tradicional como uma pirâmide até a última pedra. E reconstruíssemos tudo de novo, desde o ponto zero, não aceitando nada que não fosse provado experimentalmente. Einstein meneou a cabeça silenciosamente e não reagiu, mas estava cheio de dúvidas sobre este processo de reconstrução empírico-analítica, que ele não considerava mais como o último fundamento da certeza. Farejava algo mais certo para além de todas as facticidades empíricas, algo para além dos sentidos e da mente. O homem comum, pensa que quanto mais ele aguçar o seu esforço mental, tanto mais se aproxima da verdade. Ignora totalmente a distância entre o ego pensante e o cosmo pensado. Para tornar até certo ponto plausível esta diferença entre ego pensante e cosmo pensado, sirvamos-nos da seguinte comparação. Alguém em São Paulo deseja falar com seu amigo no Rio de Janeiro. Mas não há nenhuma possibilidade de intensificar a sua voz ao ponto de vencer esses quatrocentos e tantos quilômetros que separam as duas cidades. Isto corresponderia à expressão ego pensante. Mas se seu amigo sentasse calmamente diante de um microfone, poderia falar até em voz baixa com seu amigo distante, fosse no Rio, fosse em Nova Iorque, em Los Angeles, em Tóquio ou qualquer outro ponto. Isto corresponderia ao que chamamos, cosmo pensado. Não é questão de uma continuação no mesmo nível, mas é questão de um novo início, da entrada em uma dimensão diferente do aéreo para o eletrônico. De modo análogo, a intensificação de facticidades empírico-analíticas não equivalem a um novo início. É mais ou menos o que acontece com certos syogues no Oriente, que sabem de coisas que não entraram pelos sentidos e pela mente, mas lhes, foram reveladas pela própria realidade. No cristianismo esse fenômeno se chama revelação, inspiração ou outro nome que tenha, mas fundamentalmente tratase do mesmo fenômeno, é a invasão da alma do universo dentro da consciência humana. Através de todas as descobertas de Einstein preponderá a tendência de uma experiência direta, interna, intuitiva visão de dentro, sobre o testemunho indireto, dos sentidos e os zigzags das análises mentais. A matemática, aliás, não é, em sua forma abstrata, uma ciência empírica, mas sim uma sapiência, intuitiva. Einstein afirma que a matemática, quando abstrata, é a única fonte de certeza absoluta, certeza que, porém, diminui na ciência empírico-analítica, ao passo que a matemática é a própria consciência da realidade imediata, e é precisamente, nisto que consiste a sua afinidade com a metafísica e a mística, que representam igualmente o contato indireto com a realidade do uno, alma do universo. Kant e Schopenhauer foram, até certo ponto, os mestres de Einstein nesse caminho misterioso da intuição da verdade. Einstein o talento geno Einstein que eu conheci era uma síntese feliz entre talento analítico e gênio intuitivo. A sua intuição, cósmica baseava-se, porém, em uma larga análise intelectual, como, aliás, indica a sua conhecida expressão, eu penso 99 vezes, e nada descubro, deixo de pensar, mergulho em um grande silêncio, e a verdade me é revelada. Thomas Edison, o grande inventor norte-americano, diz coisa análoga de si mesmo, eu necessito de 90% de transpiração para ter 10% de inspiração. Por transpiração, perspiration, entende Edison um esforço intelectual analítico. O talento opera na zona do ego consciente do aquém, o gênio é invadido pelo cosmo consciente do além. Há gênios cosmo inspirados sem terem necessidade do esforço do talento ego consciente. Geralmente, porém, a vertical da intuição, ou inspiração, supõe um largo pedestal de análise intelectual. Quando, como já dissemos, aos 26 anos, na Politécnica de Zurique, Einstein lançou ao papel a fórmula enigmática MQ2 sobrescrito, que modificou toda a física do século, havia ele passado diversos dias em total solidão, que fez culminar neste ponto intuitivo uma longa gestação mensal. O talento ego pensante. O gênio é cosmo pensado. Os grandes cientistas, os artistas, os poetas, os músicos geniais, bem com os grandes místicos recebem do além o que, foi preludiado no aquém. O talento, quando é unilateralmente intelectual, não abre os canais para a invasão da alma do universo, ao passo que o talento gênio constrói condutores idôneos para o influxo das águas da fonte cósmica. Por isto, todo o verdadeiro gênio é humildade, não por virtuosidade moral, mas pelo impulso da própria realidade, sabe que não é ele a fonte plena, se não apenas um canal, vazio para a plenitude cósmica. Por esta mesma razão, o gênio não se orgulha do que faz, ele sabe que a prólia que deu à luz não corresponde à grandeza da concepção, entre concepção cósmica e parturição telúrica medeio longo período da gestação mental, que não pode manifestar adequadamente a grandeza da prólia concebida. O gênio sente-se como que envergonhado de ter dado à luz apenas aquilo, está, com vontade de pedir desculpas ao público por ter dado à luz apenas aquele pouco. Quem se orgulha e se envaidece da sua prole mental ou espiritual não é um gênio, pode ser apenas um talento. Entre a longa gestação mental e a parturição da prólia há, quase sempre, um hiato, maior ou menor, de silêncio e solidão. O gênio, em estado adiantado de gestação, sente a necessidade de se isolar em solidão é, silêncio, esquecendo-os e de todas as convenções sociais. Einstein foi o homem mais silencioso e solitário que eu conheci na minha vida. O maior favor que alguém lhe podia fazer era não falar com ele, sobretudo quando a fala girava em torno de assuntos não relacionados com a sua prólia em gestação. A companhia mais agradável para Einstein era a solidão. E essa solidão era para ele uma maravilhosa, companhia cósmica. E isto fazia de Einstein um homem profundamente religioso, mas ele insiste em frisar que por religiosidade ele entende unicamente esse sagrado assombro em face do infinito, mais adivinhado do que compreendido. Para certos teólogos era Einstein um ateu. Quando um desses teólogos espalhou pela imprensa que Einstein era ateu, um rabino da sinagoga de Nova Lorque pediu que ele, respondesse a esse boato. Enquanto, Einstein respondeu por telegrama o seguinte, eu aceito o mesmo Deus que o nosso grande espinosa chama a alma do universo. Não creio em um Deus que se preocupe com as nossas necessidades pessoais. Graças a essa experiência do Deus cósmico, Einstein um homem profundamente feliz, silenciosamente feliz. E, quando alguém é feliz em si mesmo, então ele é espontaneamente bom para os seus semelhantes e amigo de todas as criaturas. Muitos homens são maus unicamente por serem interiormente infelizes. A profunda vertical da experiência mística transborda sempre na vasta horizontal da vivência ética. A consciência da paternidade única de Deus produz a ética da fraternidade universal dos homens. Tenho sido perguntado repetidas vezes se a ciência leva a Deus. Respondo que a ciência pode ser uma seta no caminho que aponta para Deus. Mas, segundo as palavras do próprio Einstein, do mundo dos fatos não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores, porque estes vêm de outra região. Einstein traz o diagrama de duas linhas paralelas, ciência e religião, que não se encontram, porque operam em dimensões diferentes. A ciência trata apenas dos fatos, das UAS e ST, a religião trata dos valores, das UAS sim, soli. Os fatos finitos da ciência não podem conduzir ao valor infinito da consciência. Deveríamos optar pela consciência, porque ela conduz à realidade do valor. O melhor seria por a ciência a serviço da consciência, os fatos a serviço dos valores. O que o mundo pensa de Einstein e os conceitos que acabamos de expor nestas páginas eram sentidos ou adivinhados por muitas pessoas, embora fossem, expressos de outro modo. Um autor diz que a mentalidade de Einstein é antes religiosa do que científica. Outro afirma que se parece antes com uma obra de arte do que com ciência, arte que se deve não entender, mas saborear. Ambos têm razão, religião e arte têm que ver muito mais com intuição do que com análise. Quase todos os grandes gênios da humanidade, sobretudo os altamente cosmo-conscientes, operam em uma dimensão superior da simples inteligência. Para ter certeza da verdade necessita-se de um processo não meramente celogístico, porém altamente intuitivo. Assim, por exemplo, diz o autor Peter Michel Mori, no seu livro Albert Einstein, Genie de Sjaron Tertes, Einstein estava a tal ponto abismado na física que perdera qualquer noção de tempo. Dentro da sua voluntária prisão, no sótão de um edifício de sete andares, reinava o silêncio e a penumbra. Não parece este ter sido o autêntico ambiente de um místico mago, que ignorava tempo e espaço e, creando esse ambiente de recipiência propícia, no qual possa ser invadido pela alma do cosmos. Diz ainda o mesmo autor, a tal ponto se abismava Einstein em pensamentos abstratos que se lhe tornava difícil prestar atenção a acontecimentos terrenos. E, no caso que, apesar disto, estes lhe prendessem atenção, sentia-se repelido pela mesquinhez e brutalidade, ao ponto de novamente se abismar na sua física. Hum hum. Na sua física, isto é, na física teórica, na maravilhosa alma da natureza e não no seu corpo material. Ao amigo Einstein escreveu, Tomara que existisse a Guris uma ilha para homens sábios e de boa vontade. Mas essa ilha não existia lá fora, e por isso Einstein criou uma ilha metafísica para dentro da qual se refugiava, recolhendo-se ao acanhado cantinho no último andar de um arranha-céu, onde ele encontrava essa ilha feliz dentro de si mesmo. Ciência só falava da teoria de Einstein em termos abstratos e acadêmicos, mas o povo clamava por uma explicação inteligível, que nem os cientistas, nem o próprio Einstein podiam dar. Quando a sua visita aos Estados Unidos atingiu o clímax desse brado do povo e da publicidade da imprensa, Einstein não formulou nenhuma explicação porque no plano mental em que o público se encontrava não era possível explicar o inexplicável. Era como se alguém quisesse explicar um inexperiente em eletrônica como se pode falar com alguém a milhares de quilômetros de distância, ou até ver uma pessoa ausente. Max Planck, o autor da célebre Teoria dos Quanta, e outros cientistas de projeção que desde o início reconheceram a importância da teoria, não fizeram quase nenhum esforço para difundir. Reconheceram que o espírito normal não a podia compreender, uma vez que a teoria contradiz todo o modo de pensar do homem comum e priva a sociedade de um ceticismo sádio. Pode ser que leve gerações e gerações até que a teoria da relatividade consiga entrar na opinião pública da humanidade. Com essas palavras enunciaram Max Planck e outros cientistas uma grande verdade. Enquanto a humanidade não entrar em uma zona de cosmoconsciência, não haverá uma verdadeira compreensão da mentalidade de Einstein. Diz ainda o citado autor que, embora Einstein fosse um homem de carne e osso, ele se identificava totalmente com a realidade espiritual da física. Não se considerava como nenhum homem excepcional, estava apenas se identificando totalmente com esta verdade, que outros não percebem. E nisto revela Einstein precisamente o seu poder de unipolarização mental, que caracterizava o verdadeiro yogui e o místico. Em uma reunião científica em Londres, o físico Sir Joseph Johnson afirmou que a descoberta de Einstein era o maior triunfo do espírito humano, acrescentou que apenas 12 homens no mundo compreendiam essa teoria, mas que ele mesmo, Thomson, não fazia parte desses 12. A compreensão da teoria de Einstein supõe vastos conhecimentos de física, não há dúvida, mas o que os maiores cientistas concebem é que muito mais importante do que esses conhecimentos empírico-analíticos é uma determinada atitude abstrata própria do espírito de Einstein. Não estranhemos que Max Planck e outros releguem a compreensão da mentalidade de Einstein nas gerações futuras. Lembremos outros fatos congêneres afirmados há séculos e até hoje não praticados. Quem, por exemplo, aceita a homeopatia, embora esteja provado que ela daria saúde ao corpo humano, quem evita o carnivorismo excessivo, embora seja fonte de muitas doenças. E, sobretudo, onde existe uma organização mundial, civil ou eclesiástica, que proclame a mensagem do Cristo como a única garantia da tão desejada fraternidade universal. Quem seguia de fato pelos dois mandamentos em que se baseiam toda a lei e os profetas? Indivíduos isolados, é verdade, seguiam por essa mensagem suprema, mas nesses dois mil anos nem 10% da sociedade humana erigiu em diretiva real estas verdades proferidas há quase 20 séculos. O que a humanidade praticou durante muitos séculos, embora o saiba errado, dificilmente deixará de praticar daqui por diante. Para a vida diária do homem, a aceitação da teoria da relatividade não tem importância alguma, é antes um obedo que uma necessidade vital. Mil vezes mais importante seria que a humanidade aceitasse da parte de Einstein em outras verdades mais necessárias para a vida humana, como seja o seu espírito de solidariedade universal, o seu desprendimento dos bens terrenos, o seu espírito de fraternidade independente de raça, classe ou credo. Peter Michel Mori no citado livro refere o seguinte episódio hilariante. O grande jornal New York Herald Tribune fez questão de oferecer a seus leitores o texto completo da revolucionária teoria da relatividade e insistiu que ele telegrafasse na íntegra a complicada equação, cheia de sinais convencionais, letras gregas, frações, raízes quadradas e cúbicas e outros seróglifos, que são de uso nessas misteriosas fórmulas. Ainda por cima a fórmula tinha de ser traduzida do alemão de Berlim para o inglês de Nova York. John Elliot tomou sobre os ombros a difícil tarefa. Eram nada menos de seis páginas repletas de fórmulas matemáticas. Durante toda a noite o telégrafo transatlântico gemeu com a transmissão de tamanha carga de enigmas. Na manhã seguinte em Nova York, Chicago, Filadélfia, Los Angeles, Rio de Janeiro, Buenos Aires, etc., milhares de pessoas leram, ao café da manhã, essas, seis páginas de hieróglifos, e ninguém entendeu palavra alguma. Numerosos leitores pediram ao New Yorker ao tribune que explicasse em poucas linhas, o sentido dessas seis páginas de mistérios. Mas o jornal respondeu que entre os seus diretores não contava uma das doze pessoas do mundo que diziam compreender Einstein. Daí por diante, toda vez que alguém afirmava ter compreendido Einstein, bastava fazer-lhe o pedido, faça o favor de explicar a teoria da relatividade, e era silêncio em toda a linha. Na União Soviética, do tempo de Lenine, se fez grande silêncio sobre a teoria de Einstein, porque os pontífices do governo haviam declarado que o átomo não podia ser dividido, por ser a base da matéria, e sem matéria não haveria materialismo, um dos pilares do comunismo. O fato de Einstein tanto falar em Deus deve ter sido outro escândalo para o ateísmo militante. Einstein sabia que o átomo era o embrião do universo, se fosse destruída essa célula mater do cosmos, seria cometido uma espécie de cosmocídio, e não seria isso uma obra antidivina. Por largo tempo Einstein contemplava sua fórmula fatídica, mas lá nas mais profundas profundezas da sua consciência uma voz, misteriosa ele dizia que um átomo dimensional e divisível não era atômico, palavra grega para indivisível. E então se lembrava o matemático daquele outro átomo de que Demócrito falara, 400 anos antes de Cristo, o átomo metafísico, que nenhum homem pode dividir nem destruir, o átomo indimensional, puramente qualitativo, que é o verdadeiro alicerce do cosmos. Einstein, mais uma vez, se enchia de, profunda admiração por esse outro autor da teoria atômica, o verdadeiro descobridor do átomo, que é a base indestrutiva do universo. A realidade simultânea e as facticidades sucessivas no capítulo 10, O Novo Messias, da obra Einstein, de Leifian Timmis, de Ronald W. Clark, Erwin Schrodinger, páginas 249 e 50, escreve que a Timitable, tabela de tempo, de Einstein não parece ser uma coisa tão, séria como parece à primeira vista. Esse pensamento é um pensamento religioso, ou antes deveríamos chamá-lo o pensamento religioso de Einstein? Aqui Schrodinger toca no pivote da questão, que muitos sentem e poucos sabem ou ousam expressar. A teoria de Einstein está baseada em uma visão de simultaneidade e ignora tempo e espaço, não obedece a uma análise de sucessividade, que conhece duração de, tempo e dimensão de espaço. Já nos tempos de Manuel Kant, cuja vida, aliás, tem muitos pontos de contato com a de Einstein, foi discutida a tradicional concepção de tempo e espaço, e o solitário eremita de Königsberg, depois de mais de meio século de paciente e incubação, fez eclodir a verdade de que o tempo e espaço são categorias subjetivas dos nossos sentidos, e não realidades objetivas do mundo externo. Tempo e espaço são, para Kant, como um par de óculos que fazem parte da natureza humana, através dos quais o homem percebe todas as coisas, mas, como o homem ignora esses seus óculos tempo e espaço, ou seja, duração e dimensão, vive na permanente ilusão de que esta dupla sucessividade faça parte do mundo objetivo. Já observava Kant que nada é sucessivo em si, mas tudo é sucessivo em, mim, a pseldo sucessividade está nos meus sentimentos, não na realidade. Esta é totalmente simultânea, independente de tempo, sucessividade duracional, e de espaço, sucessividade dimensional. A simultaneidade induracional se chama eterno ausência de tempo, e a simultaneidade indimensional se chama infinito ausência de espaço. Porque aqui o homem é uma permanente vítima da ilusão de tempo e espaço, a fim de poder existir como indivíduo. Os nossos sentidos, diz Aldous Huxley, são válvulas de redução e de retenção, graças às quais o homem existe como indivíduo, existir ser colocado para fora. Se o homem sofresse o impacto total da realidade, da luz integral do ser, seria aniquilado. O homem existe graças às suas limitações. Tempo e espaço são como que luzes suavemente dosadas para que o indivíduo humano possa suportá-las indene. Voltando ao nosso ponto de partida, Schrodinger afirma que essa visão de Einstein sobre tempo e espaço é o pensamento religioso dele. Repetidas vezes, o autor do recente livro sobre Einstein, Ronald W. Clark, frisa este fato paradoxal de que Einstein era um cientista que muito falava em Deus. Os cientistas materialistas do século XIX evitavam cuidadosamente usar a palavra Deus, com medo de empanar em o esplendor da sua glória de cientistas autênticos e 100% sérios. J. W. Auer, no seu livro Monumental de Yoga, explica esse pavor supersticioso de muitos cientistas ocidentais, ao passo que no Oriente não ocorre essa superstição anti-divina e anti-religiosa. No Oriente, Deus e religião nada tem que ver com teologias, seitas, igrejas, grupos sectários, como muitas vezes acontece no Ocidente. No Oriente, Deus é a alma do universo, a suprema e universal realidade, e religião é a religação consciente do homem com esse poder infinito, perfeitamente compatível com a ciência do homem. No Oriente, o verdadeiro sábio é o santo. Quando Clark apresenta Einstein como um homem profundamente religioso, e quando Schrodinger vê a ideia da simultaneidade de tempo e espaço de Einstein no pensamento religioso dele, voltam eles ao conceito de religião no verdadeiro sentido filológico do termo, de religar. Einstein nunca professou sectarismo de espécie alguma, mas foi um homem profundamente religioso, no sentido da matemática, da metafísica e da mística. Para os teólogos deve ele ter sido um ateu, mas para os verdadeiros filósofos era um místico, no bom sentido do termo. Na sua visão de simultaneidade de tempo é, espaços se encontraram, no espírito de Einstein, a suprema e única realidade da matemática, da metafísica e da mística. A constante insistência que Einstein faz no fato de que o princípio criador reside na matemática, e que a concentração no uno do universo faz descobrir as leis do verso, este fato só é compreensível à luz da única e suprema realidade do universo, a que os homens podem dar quantos nomes quiserem, mas que não deixe de ser a única realidade verdadeira, na qual os homens enxergam tantas facticidades ilusórias. Mistério do silêncio para o homem profano e inexperiente, o silêncio é uma simples ausência de ruídos, sobretudo de ruídos físicos. E, como o ego humano vive no ruído e do ruído, o silêncio representa para o homem profano a morte. O homem comum se afoga literalmente no oceano pacífico do silêncio. Um padre, interrogado se fazia de manhã uma hora de silêncio meditativo, respondeu-me que, se o fizesse, iria enlouquecer. Uma senhora, muito religiosa, afirmou-me que tinha certeza de que nem ela nem ninguém era capaz de fazer meia hora de meditação. Ouve-se falar muito sobre o que Jesus disse e fez, mas não se fala sobre o que não disse e não fez. Por exemplo, sobre, os 18 anos de silêncio em Nazaré e sobre os 40 dias de silêncio no deserto. Moisés e Elias passam 40 dias de silêncio na solidão com Deus. Francisco de Assis passa meses inteiros de silêncio nas alturas do Monte Alverne. Depois do que apareceu Cristo crucificado ele imprimiu as suas chagas. Paulo de Tarso, após a sua conversão em Damasco, retira-se para os desertos da Arábia. Onde permaneceu três anos em solidão com Deus. Rabindranath Aguari e Mahatma Gandhi praticavam longos períodos de silêncio. A Ordem dos Trapistas, um de cujos membros Thomas Mertons se tornou ultimamente célebre pelos seus escritos, vive praticamente a vida inteira em permanente silêncio. Sobre a trapa perto de Paris, se vê esta legenda. O pesar de viver sem prazer bem vale pelo prazer de morrer, sem pesar. Um dos maiores tesouros que o cristianismo oficial perdeu nestes últimos séculos, foi, sem dúvida, o tesouro do silêncio dinâmico. E talvez seja esta uma das principais razões da sua ineficiência na sociedade humana. Silêncio é receita, ruído é despesa. E quem tem mais despesas do que receitas abre falência. Aliás, esta nossa pobre humanidade de hoje está permanentemente falida. Quando digo aos profanos que grupos da alvorada fazem periodicamente o seu retiro espiritual de três, nove e até mais dias de total silêncio, o inexperiente logo pensa em doença física ou mental. A razão deste horror ao silêncio é o conceito radicalmente falso sobre silêncio. O profano entende por silêncio não falar nem ouvir nada. Outros, mais avançados, incluem no silêncio também a ausência de ruído mental e emocional, nada a pensar e nada a desejar. Mas entre mil pessoas não encontramos uma que entenda por silêncio uma grandiosa atitude de presença cósmica ou uma fascinante planitude univérsica. Só pensam em silêncio como ausência e como vacuidade e, como a natureza tem horror a ausência e a vacuidade, esses inexperientes não podem amar e querer bem ao silêncio, que não lhes parece, fecundação e enriquecimento da alma. Até que o homem, diz o maravilhoso livrinho de Mabel Collins, Luz no Caminho, possa ouvir a voz dos mestres, deve ele ter se tornado totalmente surdo aos ruídos profanos. Enquanto o homem vive na falsa concepção, que quase todos nós aprendemos nos colégios e nas igrejas, de que meditação consiste em analisar determinados textos sacros, Meditar não é pensar, meditar é esvaziar-se totalmente de qualquer conteúdo do ego e colocar-se, plenamente consciente, como canal vazio, diante da plenitude da fonte, ou em linguagem da sagrada escritura, Se quieto, e saberás que eu sou Deus. Ou ainda, Deus resiste aos soberbos, ego plenos, e dá sua graça aos, humildes, ego vacos. Segundo a eterna matemática cósmica, a cosmo-plenitude planifica somente a ego vacuidade, mas não planifica a ego plenitude. Disto sabia Maria quando exclamou diante de Isabel, Deus encheu de bens aos famintos e despediu vazios os fartos. Ou ainda no sermão da montanha de Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, verdade, porque eles serão saciados. O silêncio-presença e o silêncio-planitude são uma ausência e uma vacuidade do ego humano que tem intenso desejo da teu presença e da teu plenitude. Mesmo no terreno meramente humano vale esta matemática, o homem que já superou e se desiludiu da esperança de encontrar na zona meramente periférica das exterioridades relativas e inconstantes a verdade do Uno. Dirige-se, como o girassol, ao centro, do absoluto e constante da realidade. Pode-se dizer que a teoria da relatividade é uma fuga de todas as coisas relativas e um refúgio para dentro do absoluto. Quem não vislumbrou, ou pelo menos farejou o absoluto, o Uno, em longos e profundos mergulhos de silêncio, não sente a vacuidade dos relativos e o desejo do absoluto. Pela vacuidade do silêncio prolongado, a planitude da alma flui, irresistivelmente para dentro da vacuidade do cosmos humano. O silêncio é a linguagem do espírito, que é interrompido pelo falar. Nunca vi um homem mais silencioso do que Einstein. A cosmo-planitude invadindo a ego vacuidade em diversos capítulos anteriores, frisando a atitude de Einstein em face do Uno do universo, para receber a intuição da teoria da relatividade. Hoje, nos temos referido a uma condição, peculiar que o homem deve cumprir para que esta revelação da verdade cósmica lhe seja concedida. E é precisamente aqui que começa o mais difícil da nossa tarefa, para não dizer o impossível. Antes de tudo temos de referir-nos mais uma vez à natureza e constituição do próprio universo, de que o homem faz parte integrante. Felizmente, a própria palavra universo nos dá uma pista ideal para a solução. O cosmos ou mundo é um sistema bipolar, composto do Uno da causa e do verso dos efeitos. O Uno pode também ser chamado fonte, e o verso são os canais. A própria palavra verso quer dizer derramado, sendo participa o passado do verbo latino vertere, que significa fundir, derramar. Assim, a própria filologia do termo nos dá o sentido exato da sua significação. A única fonte do Uno se refunde pelos canais múltiplos do verso. O Uno é o mundo da causa infinita, o verso é o mundo dos efeitos finitos. Dissemos que o homem, para intuir ou ver de dentro a verdade integral, deve identificar-se totalmente com o Uno, a causa, a fonte, a realidade, o infinito. Só assim poderá ter uma visão total e adequada de todo o verso das coisas finitas, criadas. Mas como esta total identificação do Uno não obedece a um processo de infinitos, porquanto o Uno da realidade infinita não é o resultado ou a soma total de todas as partes do verso, surge o tremendo paradoxo, ou antes o ominoso enigma, de que modo alcança o homem a posse do Uno, uma vez que não o alcança pela soma das partes do verso. Frisamos, desde já, que esta é certamente a mais obscura de todas as perguntas da filosofia e da religião. Aqui estamos, à primeira vista, diante de um impasse sem nenhuma solução. E a resposta final seria um total desespero. Nenhum homem poderia alcançar a Deus, ou seja, a verdade. E por mais absurdo que pareça, nós de serena e tranquila consciência, aceitamos este tremendo absurdo. Nenhum homem pode alcançar a Deus, a verdade, a redenção. Felizmente, existe outra alternativa, gloriosa é, redentora, mas que é conhecida de pouquíssimos. O grosso da humanidade julga poder alcançar Deus ou a verdade pelos seus esforços pessoais. Outros acham que Deus salva arbitrariamente pela sua graça os que ele quer, deixando perecer os outros. A filosofia univérsica, porém, não endossa nenhuma destas alternativas. E absolutamente impossível, em face da mais pura lógica e da mais genuína matemática, que um ser finito possa, com a soma total dos seus recursos finitos, alcançar um alvo infinito. Nenhum homem pode atingir Deus. Mas, Deus pode atingir o homem. É diametralmente contrário à matemática que algum finito atinge o infinito, mas é perfeitamente lógico, dentro da mais rigorosa matemática, que o infinito atinge o infinito. Deus pode invadir o homem, suposto que o homem seja invadível. O homem não pode ser causa, autor dessa invasão, divina, mas pode ser condição ou canal dessa invasão. O homem não pode iluminar sua sala com luz solar, mas pode abrir uma janela para que o sol a ilumine. Passando a questão para o terreno comum, o homem que se acha no verso das facticidades empírico-analíticas não pode criar a intuição da realidade do Uno, pode todavia criar dentro do seu ser uma condição tão favorável que o Uno, segundo, as suas próprias leis, possa visitar e invadir o verso. Em que consistem essas condições propícias? É necessário lembrar que o Uno do universo é absoluto e eterno silêncio, e tanto mais favorável é a invasão do Uno no verso quanto mais silencioso for este. Por via de regra, o verso é ruído, ruído material, ruído mental e ruído emocional. Na razão direta que o verso, ego, diminuir os seus ruídos, tanto mais facilmente pode ser invadido pelo silêncio do Uno. Convém lembrar que esse silêncio não é ausência e vacuidade, mas é presença e plenitude. O mais intenso silêncio do Uno é a mais absoluta presença e a mais total plenitude. O silêncio do verso, ego, criado pelo Uno, eu, é 100% consciência e 0% pensamento. Perfeitamente silencioso é aquele que tem 100% de consciência do seu eu cósmico é, 0% de pensamento do seu ego humano. O matemático capaz de impor silêncio total ao seu ego empírico mental e permitir a voz total do seu eu racional, esse está na fonte de todos os conhecimentos, enxerga de cima, de uma visão cosmorâmica, todas as baixadas das leis cósmicas. Esta voz do silêncio cósmico tem de ser treinada diariamente, por algumas horas, até que se tome fácil e espontânea, convertendo em atitude permanente os atos intermitentes. Quando, finalmente, o homem assim treinado pode dizer, os atos que eu faço não são meus, mas são da minha atitude, de mim mesmo, do meu ego pessoal, eu nada posso fazer, quem faz estes atos é o meu eu cósmico, então enxerga-lhe o universo todo das alturas do Uno em todas as coisas do verso e são fáceis e evidentes. Do Everest e da sua cosmovisão vê todas as encostas e baixadas dos seus Himalaias, que se lhe tornam absolutamente claras e sem mistério. E então o homem univérsico tem a visão unitária de todas as diversidades. Não cremos que sem esta visão unitária do cosmos, nascida de um grande e prolongado silêncio, possa ser devidamente compreendida a teoria da relatividade de Albert Einstein. E ele mergulhava, assiduamente nessas profundezas cósmicas, permitindo que seus canais fossem planificados pela planitude da fonte. É nesse sentido que Einstein afirma categoricamente, é na matemática que reside o poder criador. A intuição é a fonte das grandes descobertas. A visão unitária da realidade. Por via de regra, o cientista, para ter certeza de uma coisa incerta, começa pelo lado empírico analítico, e daí tenta atingir a realidade metafísica intuitiva. Ou, para nos servimos da linguagem da filosofia univérsica, o cientista principia pelo verso das coisas externas, dos finitos, das quantidades, e pela progressiva condensação e convergência dessas linhas traço, que a lógica chama posteriori ou indutivas, procura chegar ao ponto focal, que a lógica denomina priori, dedutivo. Todo este procedimento do cientista como um parte do princípio, profundamente errôneo, de que a soma total dos finitos dê infinito, de que as coisas dimensionais, quando devidamente condensadas, possam resultar na indimensionalidade. Esta ilusão é geral de todas as pessoas, habituadas a se guiar unicamente pelo testemunho dos sentidos e não ter experiência alguma de uma faculdade humana não baseada nas facticidades quantitativas dos sentidos externos, sujeitos a tempo e espaço. Para estas pessoas nada é real que não provenha das categorias do tempo e espaço, que são atributos dos sentidos, puras ilusões, por entidas por realidades. Quando então o homem consegue, libertar-se, pelo menos momentaneamente, da ilusória escravidão dos sentidos, e com isto de tempo e espaço, enxerga-lhe pela primeira vez a realidade em si mesma, totalmente independente de tempo e espaço. E então contempla o homem o uno do universo, independente do verso. Enxerga, sim, o verso das coisas finitas, mas não como a causa do uno. Inverteu-se totalmente a ordem, esse homem enxerga o uno da realidade diretamente, como quem enxerga uma luz em si mesma, e vê as sombras e penumbras dessa luz apenas como efeitos e consequências secundárias dessa luz. Para ele, a luz não é causada pelas sombras e penumbras, mas existe independente delas. A soma total de sombras e penumbras não formam a luz, mas são resultantes da luz. Esta visão direta da luz se chama a priori, dedutivo, intuitivo, puro raciocínio, revelação direta, visão da realidade. Surge agora o magno problema, como pode o homem atingir esta visão direta e imediata da luz da realidade? Não necessita ele de subir gradualmente a esta altura da verdade total através de caminhos múltiplos de facticidades parciais? Não deve o homem escalar o comido Everest através de muitos zigzags dos Himalaias de sua penosa peregrinação através das encostas da montanha? Todas estas perguntas e dúvidas teriam a sua razão de ser se a natureza humana fosse, em sua essência, uma composto feito de muitos componentes, cuja soma total desse esse composto. Mas é precisamente este o erro trágico da concepção da natureza humana. O homem não é um composto feito de muitos componentes. O homem, em sua intima essência, é o próprio, posto, nem composto nem componentes. O homem em sua intima essência, no seu mais profundo reduto não é o resultado de muitas partes, de muitas parcelas finitas de onde resulte o foco final dos raios convergentes. A maior descoberta que o homem cósmico faz consiste precisamente neste fato, de que ele é em sua intima essência o seu uno infinito, absolutamente simples. E somente tomando essa simplicidade do uno por ponto de partida que o investigador atinge o ponto de Arquimedes, o movente móvel de Aristóteles, o átomo de Demócrito, o Atman dos Indus, o Pai Celeste do Cristo. O Atman, eu, é Bramã, Deus, dizem os pensadores do Oriente. O Atman é essencialmente o Criador, embora existencialmente uma criatura, ele é o infinito, oposto, embora em individuação finita. O homem é o ser, em forma de existir. No Evangelho do Cristo aparece nitidamente esta verdade fundamental. Esta visão da realidade resolve todas as dúvidas e obscuridades. Ora, quando o homem entra em um foco desta consciência do uno, do posto, da unidade, então está ele na fonte de todo o ser, de todo o saber, e de todo o poder. De dentro deste ser pode-lhe agir sobre todas as periferias do seu existir traço, assim como quem está na usina geradora da energia elétrica, pode dirigir luz, calor e força. Esta consciência de puro ser nada tem que ver com religião, espiritualidade, mística, Deus, etc. Verdade é que, por vezes, esse estado se manifesta em fenômenos desta natureza, mas em sua essência se trata da realidade cósmica, que é uma só. Assim, um matemático que é dominado pela consciência do uno, em sua raiz e causa, pode manifestar esse uno em qualquer forma de verso, de efeitos, de canais, de ramificações, uma vez que ele está consolidado na fonte do ser, do saber e do poder. E por isto pode saber pela visão do uno como funciona o verso. Quem está na nascente das águas vê em que direção fluem os canais, os rios, os regatos. Quem está no centro de uma usina geradora sabe em que direção, partem os cabos que distribuem a energia elétrica. Quando Einstein afirma que basta o puro raciocínio para conhecer as leis da natureza, que outra coisa afirma ele se não esta posição central no universo? Quando ele afirma que basta uma concentração mental de 100% para conhecer, sem nenhuma experiência empírico-analítica, as verdades da natureza, que é isto se não assumir uma posição central na verdade? Na carta em que Einstein escreveu a um amigo, um ano antes da sua morte, em 1954, como refere a revista Tim e afirma a ele que, antes de lançar no papel a fórmula da relatividade em que dois sobrescrito, não teve a menor lembrança de haver feito experiências empíricas fora da concentração racional. Os setores, inferiores a nossa ciência necessita de processos empírico-analíticos, mas nas mais excelsas alturas, da intuição o homem intuam diretamente a realidade. Contudo, em todos esses casos, Einstein ressalva que os processos empírico-analíticos são necessários como preliminares, embora não sejam suficientes como solução definitiva. Assim como abrir uma janela é condição necessária para que a luz solar entre na sala, embora não seja a causa suficiente da sua iluminação da verdade. A nossa filosofia cósmica ou univérsica, cujo berço é o Brasil, e a mais brilhante confirmação desse processo racional usado por Einstein e que o conduziu à teoria da relatividade. É este, aliás, o mesmo processo usado por todos os grandes iniciados, quando realizam os seus chamados milagres. Basta que o homem consiga identificar-se totalmente com o princípio criador, e ele tem poder sobre todas as criaturas. Entretanto, o último segredo está em como conseguir esta identificação com o princípio criador do universo que, segundo Einstein, reside na matemática. A matemática, porém, não depende de tempo e espaço, como as ciências físicas. Ela, quando abstrata, é totalmente independente de qualquer categoria temporal e espacial, e por isto o matemático pode agir sob o signo do absoluto, do infinito, recebendo mensagem direta do único do universo. Da monarquia solar de Newton para a cosmocracia universal de Einstein, Newton fez do universo uma grande máquina, cujo o maquinista, para o nosso sistema planetário, era o Sol. Einstein considera o universo como um grande pensamento, que não reside em determinado lugar, mas está onipresente. A monarquia solar, como Garbedian chamou o universo Newtoniano, tem o seu trono em perto lugar sideral. Com a ampliação posterior da visão do universo, o trono do monarca passou a ser em alguma galáxia, mas a ideia continuava a girar em torno de um centro local, geométrico. Para Einstein, porém, a monarquia solar ou galáctica passa a ser uma cosmocracia universal. O monarca solar dava a ordem aos seus súditos, os planetas e planetóides. A monarquia galáctica, exercia domínio sobre legiões de sóis, estrelas e vias lácteas, mas continuava a ter o seu trono em uma determinada parte do cosmos, mesmo que fosse daqui a milhões e bilhões de anos-luz. Mas o monarca da cosmocracia Einsteiniana não reside em parte alguma, porque está presente em toda a parte, é um poder onipresente, é uma consciência universal. O seu trono é no átomo e na molécula, na célula é, na individualidade. Já no século V da nossa era, teve Santo Agostinho a mesma concepção univérsica da hierarquia cósmica, quando escrevia, o centro de Deus está em toda parte. E, séculos antes desse genial africano, o maior dos gênios da Ásia e do mundo enunciou esta mesma verdade, quando disse a seus discípulos, o Pai está em mim, e eu estou no Pai. O Pai também está em vós e vos estáis, no Pai. Que se diga centro ou Pai, a ideia é a mesma que Einstein denomina a lei. Segundo a apocalipse matemática de Einstein, Deus é a lei e o legislador, que não reside aqui ou acolá, como uma entidade local, transcendente, mas é a própria consciência cósmica, imanente em todos os seres, nos indizivelmente pequenos e nos inconcebevelmente grandes. Nem a geometria tridimensional de Euclides, nem a geometria quadridimensional de Einstein e localizam o monarca do universo em algum lugar determinado. Nem em um certo tempo, porque tempo e espaço pertencem ao mundo relativo do verso, das facticidades, ao passo que a consciência cósmica é o uno da realidade, que é o infinito, o absoluto, o eterno, o onipotente, que permeia todos os finitos, mas não é idêntico a nenhum deles. Nenhum, átomo, nenhuma célula tem ordem extrínseca de se portar assim ou assim, cada um deles é uma entidade autônoma, uma autarquia ou autocracia, cujo governo reside dentro dessa própria entidade. Quem, como o autor deste livro, lida com abelhas, pode ilustrar esta autocracia cósmica com a vida da Pismelifera. É a opinião dos imperitos que a rainha das abelhas seja uma soberana, responsável pelo, governo da colmeia. Na realidade, porém, a tal rainha é apenas uma poedeira que, durante os cinco anos da sua vida, não faz outra coisa se não engolir geleia real para poder pôr ovos, e nada mais. A rainha não dá ordem a nenhuma abelha, porque toda abelha, desde que sai do alvéolo até aqui, aos 40 ou 45 dias, morre na solidão da mata, sabe o que tem que fazer, ela tem o seu governo dentro de si, mesma, e obedece ao imperativo categórico, que vem de dentro dela. Uma colmeia perfeita imagem de uma anarquia cósmica, isto é, uma perfeita ordem e harmonia sem nenhum governo externo. O sem governo, anarquia, se refere a um fator extrínseco, mas o governo, autarquia, está dentro de cada abelha. É a consciência piária que governa, e, por isto, não há necessidade de uma organização externa. Se o homem fosse governado pelo seu princípio cósmico, por seu eu, verdadeiro, não necessitaria de nenhuma organização engendrada pelo ego, sempre tão precária, não necessitaria nem de monocracia, monarquia ou ditadura, nem de democracia, mas a consciência cósmica lhe daria perfeita harmonia individual e social. A consciência cósmica universal governa o universo, que é cosmos, beleza, e mundos, pureza. A mesma consciência cósmica, individualizada no homem, faria da vida humana beleza, pureza e harmonia, se o homem permitisse ser governado por esta consciência, que nele é sua alma, o seu divino, o pai, o Cristo interno. Einstein, pode-se dizer, cosmificou e manentizou o monarca solar e galáctico que, na teoria de Newton, ainda ocupava um determinado trono local. A simpatia de Einstein pela América Latina e seu anseio pela paz. Ronald W. Clark, no último capítulo da sua obra sobre Einstein, dedica algumas páginas profundamente humanas aos últimos anos do grande matemático. Durante quase 20 anos nos Estados Unidos, Einstein havia perdido o seu otimismo inicial, e uma sombra pressaga de pessimismo e dolorosa decepção se havia apoderado dele. Seu grande amigo e colaborador Robert Oppenheimer, depois da bomba de urânio lançada sobre Hiroshimae, Nagasaki, que matou mais de 100 mil pessoas, se retirara definitivamente de todos os trabalhos científicos relacionados com o mundo atômico. O celebre livro francês O Caso Oppenheimer, que também foi representado nos palcos de São Paulo, revela os motivos de consciência porque Oppenheimer desistiu das experiências nucleares e se entregou de corpo e alma ao estudo da filosofia e das coisas mais humanas. Não muitos anos depois, o fabricante da bomba atômica faleceu em estado de extrema fraqueza e inanição, como se os remorsos de consciência o tivessem envenenado. Einstein compreendia cada vez mais que grande parte da celebridade e popularidade de que ele mesmo gozava nos Estados Unidos, não se baseava propriamente na sua pessoa humana, mas sim em sua produtividade e utilidade, no caráter pragmático do seu trabalho. Os Estados Unidos viam na Rússia o seu inimigo número um, e Einstein era ou fora uma esperança para a predominância dos Estados Unidos sobre o seu rival. Einstein diz de si mesmo, estou desempenhando o papel de um pequeno de Quixote. Mas essa consciência, confessa ou inconfessa, de ser uma coisa humana, em vez de uma autêntica personalidade com um valor próprio, deve ter sido para ele um sentimento deprimente. Não fosse a sua idade, de 69 anos, e algumas amizades sinceras, sobretudo em Princeton, Einstein teria deixado os Estados Unidos, em que ele viu uma segunda Europa militarista. Israel o convidou, acenando até com a possibilidade da idade dos 120 anos de Moisés. Faltavam pois 51 anos para completar a idade do grande legislador de Israel, mas, Einstein sabia muito bem que Israel era outra nação eminentemente militarista, matando com as armas mais modernas dos Estados Unidos os povos árabes, os quais por sua vez, bombardeavam os israelitas com armas moderníssimas da Rússia. Einstein não sentiu o menor atrativo nem para a Europa nem para Israel. As suas simpatias se voltavam para a América Latina, sobretudo para o Brasil, onde ele, tinha diversos parentes da parte de sua mãe Pauline Coche. Parece que a alma humanitária de Einstein sentia que a América Latina era, entre todos os povos do globo, a parcela da humanidade que, até certo ponto, preservara, inadulterada, uma boa porcentagem da alma naturalmente humana e cristã da sua natureza. A tal ponto, quase no mundo inteiro, o homem se transformou em máquina e em robô de que, se, os acontecimentos prosseguirem no caminho encetado, o homem será a tal ponto mecanizado, massificado e coesificado, que da primitiva imagem e semelhança de Deus pouco restará. Cérebros eletrônicos prestarão serviços muito mais perfeitos e rápidos do que qualquer massa encefálica humana. É de praxe deplorar as nações subdesenvolvidas, mas será certo que as nações subdesenvolvidas são hoje em dia, mais felizes do que aquelas. Se o homem se contentasse com um desenvolvimento razoável e com um conforto e sadio, muito bem, mas nunca um ego humano para no necessário, quer o supérfluo, quer um confortismo doente, que cedo ou tarde acabará em confortite mortífera, todas as nações poderosas morreram de confortite. Quando um homem põe termo a sua vida, à vista, é chamado suicida, mas, quando se mata, em prestações, por um confortismo doente, então é chamado homem civilizado, cedo ou tarde, a América Latina, alucinada como as mariposas em torno da luz, acabará por imitar os Estados Unidos, não apenas no que eles têm de bom, mas sobretudo no que eles têm de mal, e isto é muitíssimo, e as incautas mariposas latino-americanas, de asas queimadas, se debaterão no pó como pobres vermes. É visível a mudança de atitudes e ideias que se operou em Einstein na medida que seu saber se ia clarificando e cristalizando. Nos últimos anos rompeu relações com seu colega Ernst Mach, que tentava construir todo o conhecimento humano em experiências empírico-analíticas, quando Einstein se convencia cada vez mais de que a última certeza vinha de uma divination, que talvez equivalha à intuição. Ah, mente, diz ele, avança até o ponto onde pode chegar, mas depois passa para uma dimensão superior, sem saber como lá chegou, todas as grandes descobertas realizaram este salto. Repetidas vezes rompe, das incônscias profundezas desse homem aparentemente profano, a alma mística de alguns dos antigos hebreus. Ao doutor Douglas, homem religioso, confessou Einstein, se eu não fosse judeu, seria um, qualquer. Antigamente pendiam das paredes do gabinete de Einstein nos retratos de Newton e Maxwell, nos últimos anos lá figurava também a fotografia de Gandhi, que ele chamava o maior homem do nosso tempo, Tigre Atestimã ou Faurage. No seu livro Os Menens Paiten Jarenstein completa o mesmo pensamento dizendo, gerações vindouras dificilmente acreditarão que tenha passado pela face da terra, em carne e osso, um homem como uma Atma Gandhi. Será que não haverá uma secreta afinidade entre matemática e mística? Não é que ambas convergem na mesma consciência da realidade? Imperceptivelmente, nos últimos anos, parece ter-se Einstein aproximado da sabedoria do maior rei de Israel, Salomão, que no ocaso de uma vida cheia de glórias e sucessos suspirou, vaidade das vaidades e tudo é, vaidade e aflição de espírito, exceto amar e servir a Deus. Assim era Einstein. Einstein e a opinião pública nos últimos anos da vida de Einstein, a conhecida revista norte-americana Rear Deus de Geste, correspondente a nossas seleções, fez, entre seus leitores, um inquérito sobre o que pensavam de Einstein. E a opinião unânime, sem nenhuma discrepância, foi, resumo, esta, Einstein é um sábio e um, santo, um homem bom, um homem humanitário, um homem cósmico. A ingenuidade de Einstein é professor Willy Ilpache, então secretário da educação da província alemã de Baden, e depois candidato do partido democrático à presidência da Alemanha, diz que se encontrou poucas vezes com Einstein, e apenas rapidamente, mas que desses encontros teve a impressão de uma personalidade sumamente original, de um homem totalmente alheio às realidades da vida pública, e de uma ingenuidade e boa fé quase infantis. Aliás, diz Ilpache, tenho feito repetidas vezes esta mesma experiência com referência a matemáticos exclusivos e naturalistas especializados, sobretudo na física teórica, que se isolavam na torre de marfim de uma lógica dedutiva de precisão de fio de navalha, mas completamente alheia às realidades, da vida social humana que, de forma alguma, obedece a esta lógica. E assim, esses campeões da lógica se acham desorientados em face da vida real. Isto acontecia, diz Ilpache, embora com alguma restrição, com Bertrand Russell, que era, aliás, uma personalidade muito mais traquejada na vida social do que outros. Ilpache se refere depois ao movimento sionista de Israel, pelo qual Einstein se entusiasmou, quando, no dizer de Ilpache, a missão de Israel não é nacionalista, e sim cosmopolita. Todo entusiasmo nacionalista acaba fatalmente em um fanatismo nacionalista, sobretudo quando a elite inicial dos guias que se transforma na massa posterior do povo. O que Ilpache não diz a quem Einstein foi convidado para ser o primeiro presidente da nova república de Israel, convite que o matemático, declinou com a motivação, não entendo nada de relações sociais, entendo um pouco de matemática. De resto, que admira que Einstein e outros gênios têm vivido alheios às circunstâncias da vida social, que geralmente se chamam realidades da vida. O gênio vive totalmente na sua substância real, e tolera apenas as facticidades fictícias da sociedade. Imensamente grande é a legião dos profanos, pequena é a elite dos gênios e dos místicos. Claríssimos são os homens cósmicos capazes de viver simultaneamente no mundo da realidade e no mundo das facticidades. Nada de ganância. Quando, em 1933, Einstein chegou a Princeton, a universidade o convidou para professor de matemática. O reitor perguntou-lhe qual a mensalidade que pretendia receber. Einstein respondeu que mandaria uma carta. Mas, quando a carta chegou, o conselho universitário resolveu não aceitar a mensalidade solicitada, mas exigiu que ele recebesse uma mensalidade três vezes maior do que pedira, porque a universidade de Princeton se desmoralizaria se pagasse a um professor apenas aquela insignificância. Entre sábios e santos. Na magnífica igreja batista de Riverside Drive, de Nova Lourke, figuram, em medalhão no alto das paredes internas, os grandes gênios da humanidade de todos os tempos e países. A longa série termina com o medalhão de Einstein, nesse tempo o único sobrevivente dos gênios. Quando Einstein se viu no meio dos sábios e santos da humanidade, fez um exame de consciência e observou, isso me impõe uma grande responsabilidade. Será que me tornarei digno de figurar ao lado deles? O que mais o impressionava é que uma igreja cristã, enfileirasse um judeu no meio dos grandes gênios. Será que já almocei? É sabido que os grandes gênios da humanidade são, geralmente, muito distraídos. Essa distração, todavia, é o auge da concentração. Sendo que eles vivem mais na grande realidade invisível do que nas pequenas facticidades visíveis. Poucos se interessam por essas últimas. Einstein era um desses grandes, distraídos concentrados, porque vivia mentalmente mais no grande além do que nos pequenos aquens. Um dia, alguém se encontrou com Einstein em um dos caminhos que do campus da Universidade de Princeton conduzem através de bosques, para o alto da colina onde se acha o Instituto Fora de Vance Estudias, centro das pesquisas atômicas. Einstein parou e disse ao outro, O senhor pode me dizer se eu vim, pelo caminho da direita ou da esquerda? Pelo caminho da direita, respondeu o outro, e acrescentou, Mas por que deseja saber isto? Então já almocei, respondeu Einstein meio encabulado. É que antes do almoço costumava ele subir pelo caminho da esquerda. Einstein perdido em Princeton. A residência de Einstein era, nesse tempo, na Merced Street, que atravessa um dos bosques do campus. Ao redor, de Princeton se alargam vastas e monótonas planícies, pelas quais costumava Einstein dar os seus solitários passeios. Um dia, logo no princípio da sua estada em Princeton, perdeu-se ele nessas planícies. Entrou em uma casa à beira da estrada e pediu licença para telefonar. O dono da casa perguntou a quem queria telefonar. Einstein respondeu, Albert Einstein. Esse nome não está na lista, telefônica, respondeu o outro. Mas, Albert Einstein sou eu mesmo. E ligou para o telefone de sua casa, porque não se lembrava do número da residência, talvez nem mesmo da rua. De fato, o nome de Einstein não constava na lista telefônica por precaução. É que, nesse tempo, a polícia secreta de Hitler tinha dado a ordem de trazer Einstein para a Alemanha, vivo ou morto. Quando Einstein ouviu que o preço de sua cabeça era de 5 mil marcos, ficou admirado de que sua cabeça valesse tanto. Dificilmente se extraviaria ele no cosmos, mas facilmente em nossa terrinha, onde ele vivia como um estranho. Newton, Einstein, Planck. Isaac Newton descreve um cosmos estático, rígido, definido. Para ele, o universo é uma imensa máquina que funciona com precisão cronométrica. O universo de Newton é imutável. Albert Einstein substitui o universo estável de Newton por um universo instável. Para Einstein, nada é fixo, tudo é móvel. Nada é absoluto, tudo é relativo. Tempo e espaço não são duração e dimensão estáticas, definidas, mas algo dinâmico, indefinido. Tudo está em perpétuo fluxo, refluxo, influxo, refluxo. Mais do que nunca se comprovou na teoria da relatividade a palavra do filósofo Heráclito de Éfeso, Pantarrei, tudo flui. Ninguém pode, dizia Heráclito, tomar banho duas vezes no mesmo rio, porque o rio de ontem não é o rio de hoje, e o de hoje não é o de amanhã. O rio não é um estático ser, mas um dinâmico agir, ou devir. Podem as suas margens ser fixas, mas as suas águas, que são o rio, estão em perpétuo processo de mutação e transição. Esta é a concepção mais exata da relatividade. Tudo flui, nada para. A velocidade, a que está sujeito um objeto qualquer, modifica a cada momento a dimensão do objeto. A duração do tempo modifica a dimensão do espaço. Um sarrafo de um metro, aqui na Terra, se transformaria em um sarrafo de dois metros ou três ou mais, se a Terra diminuísse a sua velocidade de rotação de ar ao redor do seu eixo I, ou a sua translação anual ao redor do Sol. E o, mesmo sarrafo de um metro passaria a ser de apenas um centímetro ou menos, se a Terra acelerasse a sua rotação e barra ou translação. Além da sua rotação própria e da sua translação solar, o planeta Terra está sujeito a numerosos outros movimentos, que modificam o tamanho de qualquer objeto, como seja o movimento de todo o nosso sistema solar ao redor de outro centro gravitacional, item, movimento da, nossa galáxia solar estelar em torno de outra supergaláxia, etc. Sendo que a dimensão de qualquer objeto aumenta ou diminui com a velocidade, segue-se que não há nenhum tamanho estável e definido de objeto algum, uma vez que todos os objetos da Terra ou do cosmos estão permanentemente sujeitos a numerosos movimentos. Tudo é relativo, nada é absoluto. É possível que haja um absoluto estável, para além do alcance da nossa percepção sensorial e concepção mental. Mas esse absoluto estável não é objeto da nossa ciência empírico-analítica, que só pode operar com os relativos instáveis. Desta verdade estava Einstein convencido desde que, aos 26 anos, escrever a célebre fórmula da teoria da relatividade, em que dois sobrescrito. Com esta fórmula, reduziu Einstein a grande máquina do universo a um grande pensamento, como diz James Dins. O universo estável de Newton passara a ser tão estável como um pensamento, que é antes um processo dinâmico, do que um estado estático. Entretanto, parece que Einstein nunca incluiu o átomo nesse fluxo instável do cosmos. O cosmos, sim, era instável, relativo, mas o átomo parecia estável e absoluto para Einstein. Mas já no tempo dele surgiram dúvidas sobre a, suposta estabilidade e fixidez do átomo. O grande cientista alemão Max Planck, bem como o gorifeu atômico dinamarquês Niels Bohr e outros equipararam a relatividade do cosmos e do próprio átomo. Para esses cientistas, o átomo não é uma partícula definida, mas uma função indefinida do cosmos. O átomo não é uma partícula material, mas um processo funcional do universo. Para Planck e Bohr, o rígido, determinismo da partícula material se dilui grandemente em um elástico indeterminismo do processo funcional do átomo. O determinismo, para eles, é válido para a matéria, mas não para o não material, e o átomo não parecia ser uma partícula material, mas sim uma função imaterial do cosmos. Planck e Bohr, através de longos decênios de experiências de laboratório, provaram que um átomo pode irradiar, energia através de 30 e mais anos, sem nada perder do seu conteúdo. Este processo seria impossível se o átomo fosse uma partícula material, uma vez que a matéria quantitativa perde do seu conteúdo tanto quanto irradia. Mas, se o átomo é um processo funcional no cosmos, não diminui o seu conteúdo na razão direta da sua irradiação, porque o conteúdo do universo é infinito, e o infinito, irradiando, finitos, não diminui. Quando dizemos que o universo é infinito, entendemos não só o universo efeito, facticidade, mas também o universo causa, realidade. Mas se falamos do universo causa, transcendemos as fronteiras da física e invadimos o campo da metafísica, porque a física só conhece o universo factual, e nada sabe do universo real. Aliás, como já lembramos, nos últimos decênios a ciência, ultrapassou o campo da simples física e entrou nas regiões da metafísica. A ciência atômica avançou rumo à matemática, metafísica, mística, ultrapassou o verso e se aproxima do único do universo. A filosofia univérsica, há tempo, se encontra nesse campo ultra-intelectual e foi invadida pela consciência intuitiva. O ego intelectual só conhece a física, mas o eu cósmico sabe também da metafísica. Inúmeras vezes foi Einstein solicitado por pessoas de todas as classes para dar uma síntese compreensiva do que ele entendia por relatividade, e nenhuma vez Einstein explicou a ninguém o que era a relatividade. O que ele afirma sempre de novo em seus livros e em cartas é que a relatividade não é objeto de análise intelectual, e sim de intuição cósmica, e sobre intuição ninguém pode falar, sem, entrar em conflito consigo mesmo. Paulo de Tarso diria que a intuição são os arreta remata, os ditos indizíveis. Assim como o místico, que sabe o que é Deus, não pode falar de Deus, do mesmo modo o matemático, que sabe o que é realidade, não pode falar sobre realidade aos que só pensam e falam em termos de relatividade. A realidade é o absoluto, o abstrato, e falar só se pode de facticidades, relativas concretas. As facticidades relativas existem, mas a relatividade absoluta é. O ser não é objeto dos sentidos empíricos e do intelecto analítico. A realidade, quando pensada, é adulterada. E, quando falada, é duas vezes adulterada. E, quando escrita, é três vezes adulterada. Infelizmente, o homem tem de pensar, de falar, e até de escrever, que são males necessários. São Félix culpa. Diriu e no Pascal do Isultete. A verdade genuína não pode ser pensada, falada, escrita. Ela é eternamente silenciosa, anônima, amorfa, incolor. Se Deus não fosse a verdade absoluta não seria ele o eterno silencioso, o anônimo, o amorfo, o incolor. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais silencioso se torna, mais anônimo, mais amorfo, mais incolor. Tudo o que se pode pensar, que tem nome, forma e cor, pertence ao mundo dos relativos, mas não ao mundo do absoluto. Tudo o que é relativo é como um reflexo no espelho bidimensional de tempo e espaço. O absoluto está fora de tempo e espaço, no eterno e no infinito. O nosso ego empírico só conhece as facticidades relativas, no espelho ilusório de tempo e espaço, nada sabe da realidade verdadeira. O nosso eu cósmico sabe da realidade, e a, saboreia, mas não a pode pensar nem dizer. A realidade é impensável e indizível. O homem da silenciosa realidade é o único homem realmente feliz. E por vezes, é tão grande a sua felicidade que ele resolve pensar, falar, e até escrever, porque toda a plenitude transborda irresistivelmente. E esse transbordamento da plenitude beneficia os outros, suposto que estes tenham receptividade para receber algumas gotas daquela plenitude. Nos rastros de Demócrito, Aristóteles, Heráclito e Arquimedes. As mais altas conquistas da moderna ciência atômica lembram as avançadas intuições filosóficas dos antigos pensadores gregos, sobretudo de Demócrito, Aristóteles, Heráclito e Arquimedes. Para Demócrito de Abdera, autor da primeira teoria atômica que a humanidade conhece, o átomo, palavra grega para indivisível, não é quantidade, mas pura qualidade. Toda a quantidade é divisível, não atômica, indivisível, atômica é somente a pura qualidade. Por isto, Demócrito identifica o átomo com o infinito. Hoje em dia, alguns cientistas atômicos consideram o átomo como uma função qualitativa do universo, e não como uma partícula quantitativa. Esse conceito do átomo funcional, ou qualitativo, estava contido implicitamente na teoria atômica de Demócrito, o filósofo matemático da Grécia. Aristóteles de Estagiros, ou Estagira, escreveu que Deus é alto puro, pura atividade, sem nenhuma passividade. Pura atividade é somente o infinito, o absoluto, o uno, ao passo que todos os finitos, os relativos, o verso, são misto de atividade e passividade. Para a nossa moderna ciência atômica, tanto mais real é algo quanto menos material. A matéria, segundo Einstein, é energia congelada, passivizada. A energia é luz condensada, passivizada. A mais alta realidade, no mundo relativo do verso, é a luz cósmica, que representa a mais alta atividade, com um mínimo de passividade. Por isto, os grandes videntes metafísicos e místicos comparam Deus à luz. A luz é o mais perfeito símbolo do infinito, do absoluto, do átomo puro, do uno. Os coriféus atômicos que afirmam ser o átomo uma atividade ou função do universo, e não uma partícula material, passiva, entraram na faixa da intuição de Demócrito e Aristóteles. Heráclito de Éfeso, não admite uma realidade estática, mas tão somente uma realidade dinâmica ativa. Para ele, o real é o agir. Mas esse agir não representa movimento, é uma energia, isto é, atividade interna, em Ergon. Um acumulador elétrico, de alta potência e energia, mas não é movimento. Aristóteles fez a maravilhosa comparação entre a periferia de uma roda em movimento e seu centro. Na periferia há muito movimento e pouca força, ao passo que no centro do eixo há somente forças sem movimento. Arquimedes de Siracusa, o exímio filósofo matemático, fez numerosas descobertas de utilidade pública, inclusive a lei da flutuação dos corpos, na água. Dizem os piléricos que ele descobriu essa lei mecânica quando estava tomando banho em uma piscina da cidade, vendo seu corpo flutuar na água, quando inalava profundamente, e afundar quando exalava. Descobriu a relação entre o peso e o volume do corpo flutuante e o da água da piscina e correu pelas ruas de Siracusa, talvez nu, bradando, éureka, éureka, isto é, achei, achei. São, conhecidas as palavras enigmáticas de Arquimedes, dá-me um ponto fixo no universo, e eu deslocarei o mundo dos seus eixos. A estas palavras subjaz o conceito de que no universo tudo é relativo e movei disso, quem se firma no relativo do verso não tem poder sobre este, mas, se alguém se firmasse no absoluto do uno, teria poder sobre todo o verso. É este o sentido metafísico-místico das palavras de Arquimedes. Estas palavras são uma parafrase do Panta Rei, Tudo Flui, de Heráclito. Por sinal que já os grandes pensadores da antiguidade vislumbraram o uno do absoluto e o verso dos relativos, preludiando a intuição de Einstein e vislumbrando o alicerce da nossa filosofia univérsica. Uma nova concepção do universo, o átomo metafísico. O estudo do espólio científico deixado por Albert Einstein, na Universidade de Princeton, onde o grande matemático faleceu em 1955, está revolucionando o mundo científico. Uma das controvérsias básicas gira em torno da própria concepção tradicional do universo. Através da correspondência epistolar de Einstein com alguns dos maiores corifeus da era atômica, período que abrange cerca de 30 anos, se verificou a discussão de duas teses, flagrantemente antagônicas uma a outra. Einstein é ferrenho adepto da tese tradicional de que o universo todo é regido por uma causalidade absoluta, que tem como corolário a lei da constância da energia, segundo a qual nada se cria um de novo e nada se aniquila, tudo apenas se transforma. 1. Se grafássemos nada se cria, como prescreve a ortografia oficial, a lei se tornaria radicamente falsa, porque diariamente se criam coisas novas, mas nada de novo se cria. Segundo esta concepção, não existe na natureza um poder criador, nada existe hoje que não tenha existido ontem e que não continue a existir amanhã. A soma total dos fenômenos que hoje existem sempre existiram e sempre existirão, a soma total dos fenômenos é constante e invariável na sua essência, embora as suas formas existenciais, possam passar pelas mais diversas mutações. A outra tese, apresentada por Max Planck, Niels Bohr e outros, apoiada em recentes experiências científicas, inclina para a opinião de que há aumento, e, possivelmente, diminuição, de energias no universo, que a soma total dos fenômenos não é constante, mas mutável. Um átomo, por exemplo, pode emitir raios luminosos ou outras formas de radiação, durante, milhares de anos, emitindo energias novas que de forma alguma estavam contidas potencialmente nesse átomo individual, mas que são criadas através dele a cada momento. O átomo, ou núcleo atômico, seria, pois, um criador de energia ou radiação não existente antes dele. Aqui começa a grande bifurcação entre o conceito de uma física estática e de uma metafísica dinâmica. É matematicamente certo que, nenhuma causa pode produzir um efeito maior do que ela mesma. Assim, por exemplo, uma causa equivalente a 100 não pode produzir um efeito igual a 200, uma vez que ninguém dá o que não tem, o 200 não está totalmente contido no 100, o 100 só pode dar 100, e não 200. Se, como as experiências provam, um átomo, causa, pode emitir radiação energética, refeito, por milhares de anos, equivalente a algo, incomparavelmente superior ao potencial do átomo, então esse átomo não pode ser considerado como a causa física e estática do referido efeito. Esse átomo deve ser considerado como uma manifestação de algo não físico e não estático. A supracitada lei da causalidade mecânica e da constância das energias é uma lei física, derivada de experiências empíricas de laboratório, e, como tal, tem validade, mas não tem validade em se tratando de algo não físico, não material. Algo ultrafísico, ou metafísico, não está enquadrado nessa lei, derivada da física. O verdadeiro átomo, o átomo indivisível, ou atômico, não é algo físico, material. Séculos antes da era cristã, o grande pensador helênico Demócrito de Abdera, concebeu um átomo realmente atômico ou indivisível, que não tinha caráter físico, quantitativo, mas era de dimensão metafísica, qualitativa, como sendo a base da quintessência do universo. O átomo de Demócrito era de limitada potência criadora, e podia ser a causa de efeitos sem limitação. Quer dizer que esse átomo era antes um canal ou uma manifestação de uma realidade ou fonte invisível. Quando o grande cientista britânico James James escreveu que o nosso universo de hoje se parece antes com um grande pensamento que uma grande máquina, alude ele a essa base metafísica do universo. O pensamento, ou seja, a mente, o Logos, possui uma criatividade ilimitada, não obedece a lei de Lavoisier, nada se cria, nada se aniquila. A mente, no sentido de Logos, razão, de potência criadora ilimitada, não é uma causa estática, mas um fator dinâmico, não se esgota com determinado número ou grau de efeitos produzidos, mas, por mais que produza, não se exaure e pode produzir sempre novos efeitos. A mente, fonte do pensamento, nada tem que ver com uma quantidade física, mas é uma qualidade metafísica. É representada antes pelo Uno do que pelo verso do universo. Os que estranham que algo no universo possa não ser causado, entendem por universo apenas o verso, o aspecto, finito, e ignoram o Uno que, evidentemente, não é causado, mas causante. Daí, essa pergunta que sempre aparece de novo nos jornais e nas revistas, o universo é finito ou infinito? Nós, da filosofia univérsica, tomamos a sério a palavra universo, como causa e efeito, como finito e infinito. Chegamos, assim, à conclusão estranha de que o chamado átomo é antes uma realidade metafísico-racional do, que uma facticidade físico-material, e que a visão genial de Demócrito não era uma utopia, mas algo altamente real. As nossas experiências atômicas, tendo por base um átomo divisível, não atômico, é que os são pseudo-realistas. A realidade não é material nem indivisível, porém mental e indivisível, como já dizia o grande Toto Egito, o Hermes Trismegistus dos gregos, 20 séculos antes de Cristo, é, como repetiu o autor do 4º Evangelho no início de um século da era cristã, atribuindo toda a criação ao Logos ou à mente. Por mente, ou mental, não se entende uma mentalidade humana, mas sim a suprema mente ou mentalidade cósmica, simbolizada pelo Uno da palavra Universo. A mente é o Logos. Parece que, no ocaso do ano 2000 d.C., se está fechando a grande curva que se abriu 2.000 anos antes, de Cristo, e cuja primeira metade incide na linha divisória desses 4.000 anos. O fio de ouro que atravessa esses 40 séculos de pensamento se chama mente cósmica, no sentido superior de Logos. A base do Universo é a mente, como afirma o primeiro princípio hermético de Toto, o grande metafísico africano. No princípio era o Logos, mente, por ele foram feitas todas as coisas, repete o Evangelho, do grande místico asiata. A causa de todos os fenômenos é a mente ou o Logos cósmico, o Uno criador do verso criado. Tomando por ponto de partida a ideologia da nossa filosofia univérsica, puríamos a controvérsia nos seguintes termos. Sendo o Universo Uno em sua causa metafísica, inverso nos seus efeitos físicos, segue-se que o Uno metafísico dinâmico pode produzir sempre novos aspectos do verso físico estático. O Uno, sendo infinita qualidade, pode produzir sempre novos versos de quantidades finitas, porquanto a qualidade não se esgota nem diminui pela emissão de quantidades, porque a qualidade está em uma outra dimensão não atingível pelas quantidades. O verdadeiro átomo, o átomo metafísico, descrito por Demócrito, está sendo redescoberto e focalizado por cientistas da era atômica, e qualificado como algo que pode emitir. Refeitos físico-estáticos sem limitação. O mundo cosmo-mental é a base do mundo material. A antiga concepção físico-material do cosmos está passando para uma concepção metafísico-mental. O verdadeiro átomo está justificando seu nome como sendo atômico ou indivisível. O indivisível é o indivíduo, cujo centro e cerno é a mente, o Logos, da qual irradiam todas as coisas do mundo material. O indivisível é o indivisível. O indivisível é o indivisível. O indivisível é o indivisível.